Fala galera linda do canal Rolucassete, o canal pra quem é louco por filmes, hoje vamos falar um pouco do filme quase novo de 2020, bem recente e o último filme feito por Woody Allen até o momento, e o Woody Allen um diretor que fez muitos e muitos filmes, o incansável Woody Allen que faz filme atrás de filme ano por ano, por várias décadas, então hoje vamos falar do filme Riffkins Festival. E se você gosta desse canal se inscreva no nosso canal no botão vermelhinho abaixo e deixe seu like para ajudar o canal a crescer e bora pra esse conteúdo que está maravilhoso. O Riffkins Festival vai contar a história de um casal que viaja para um festival de cinema no qual a mulher é produtora de um dos filmes e o marido está acompanhando ela, eles estão em um hotel ali perto e as coisas vão acontecer por ali. Vai aparecer outro homem chamado Philip, que é um cara mais galã e essa mulher vai ficar um pouco apaixonada e caidinha por ele, o que vai despertar todo o ciúme de morte que é o seu marido, que é o protagonista dessa empreitada. E em algum momento ele vai conhecer uma médica e também vai ficar levemente apaixonado por ela e o filme vai contar essa história. O Woody Allen traz aqui tudo o que realmente ele gosta, fazer filme de comédia com romance e com crises de relacionamento é realmente o que ele usa muito nos seus filmes e continua com a ideia de explorar as cidades como alvo das suas películas. A fotografia é muito baseada na cidade que eles estão viajando e o filme vai trazer esse casal que está totalmente desgastado, tendo novas paixões e vai falar do ciúme, da fantasia e de várias outras coisas. O filme também é uma carta de amor ao cinema europeu, o Woody Allen o tempo todo cita nomes como Truffaut, Fellini, Godard e Bergman o tempo todo durante o festival de cinema que acontece no filme e tem as cenas dos sonhos do morte, que o morte ele sonha com tudo aquilo que a mulher dele está o traindo e coisas do gênero e nos sonhos dele sempre a câmera já é um pouco menor e sempre aparece trechos de filmes antigos, tanto é que tem a parte do sétimo selo que aparece o Curse of Votes vestido de morte e chamando ele para jogar xadrez repetindo a cena clássica do sétimo selo. Woody Allen tem toda essa narrativa a seu favor de usar os sonhos do morte, de usar as cidades, de usar os casais e fazer um filme que tem toda a pitada e assinatura dele. Se você gosta de filmes como Vic Cristina Barcelona, Meia Noite em Paris ou Para Roma com o Amor, você também vai gostar do Reef Kings Festival, que é um filme simples, mas cheio de sacadas. As atuações também estão impecáveis, o Curse of Votes aparece dando uma pontinha, um dos atores mais famosos que aparece, mas o Wallace Chow é o cara que faz o morte, faz o personagem principal e ele está impecável nesse filme. É um personagem bem mais velho que se apaixona por uma garota mais jovem e é casado com uma outra garota mais jovem também. Então tem esse lance que o Woody Allen gosta de mostrar também o amor sem fronteiras de idade. E é isso, se você gosta do Woody Allen, assista o filme de 2020, Reef Kings Festival, que vale muito a pena. E se você chegou até aqui, seja membro do nosso canal, ajude contribuindo o valor que você puder e ganhe vídeos exclusivos. E até o próximo vídeo, galera!